Para fazer um novo vocês vão precisar de escala, um esquadro para ajudar, lápis para marcar, vocês vão precisar de alicate universal, parafusadeira, ponteira para parafusadeira, também uma broca de 3,5 ou 4 milímetros de diâmetro, vocês vão estar precisando utilizar parafusos, 4x45 foi o que eu utilizei, mas lembrem-se, utilizem parafusos conforme o diâmetro da broca que vocês forem fazer a furação. Eu utilizei 4x45, serviu para mim. Vocês vão precisar de 5 pitões também, é interessante que os pitões sejam abertos como aquele verde que está ali no canto. E todo o sistema vai ser sustentado por uma barra de prateleira. Para fazer a união de tudo, nós vamos utilizar quadrados de madeira de 40 milímetros de lado e 100 milímetros de comprimento. Eu comecei fazendo o corte dos quadrados para padronizar e deixar tudo fácil, tudo certinho, e assim que foi cortado, eu fiz a marcação. Essa marcação é muito simples, é a marcação para a furação, e os furos precisam coincidir com a parte de dentro da alça da panela de vocês. Com a furação feita, eu medi o diâmetro da panela, vi aonde ali os pitões iriam ficar na alça do jeito que deveria ficar, e prendi os quadrados na barra de ferro, utilizando os parafusos de 4x45. Como esses ganchos são fixos, você precisa deixar os pitões afastados um pouco do quadrado, de modo que você consiga encaixá-los na panela inclinando todo o sistema junto. Assim fica fácil de colocar, fácil de tirar, e vai funcionar muito bem, sem precisar ter aquele jogo que os ganchos normais para içar tem. Eu isso cerca de 15kg de grão, e antes de arriscar a testar isso com os grãos, eu coloquei 20kg dentro da panela, e resolvi fazer o teste aí, para fazer o içamento do sistema. Foi suficientemente forte, e foi muito fácil de estar içando, e se eu numa altura ideal, eu consigo colocar o apoio, descer a panela tranquilamente, e estar utilizando o sistema aí. Para soltar da panela, é o mesmo esquema para colocar, é só inclinar, e ele sai facilmente. Aí você pode tirar do sistema, poder deixar a panela escorrendo ali, e depois retirar ela, e descartar os grãos. Então é isso aí, espero que ajude vocês, dêem ideias, se gostaram, deixa o like aí, e se inscreva no canal para ver mais chachos como esse. Um abraço!